Festas e Eventos TV Um oferecimento de Bar e Restaurante Linguiça de Maracajú 100% Sul Mato Grossense 100% Bovina 3029-1443 Neste último fim de semana os apaixonados pelo basquete se encontraram Vamos ver como foi essa reunião Música Música Aconteceu nesta semana em Campo Grande o segundo encontro de basquetebol master do Centro Oeste e convidados O evento foi realizado pela Associação de Basquete Veterano de Mato Grosso do Sul Música A grande importância desse evento é realmente pegar os ex-participantes de basquete E fazermos uma parte social, um encontro com ex-jogadores Nós temos aqui atletas de Goiás, Paraná, Santos, Campinas, Dourados Do nosso estado, então em Corumbá Então isso é muito importante porque nós acreditamos que através do esporte nós estamos fazendo o que? A parte social também e mantendo a saúde em dia, que é mais importante Apesar de alguns estarem fora de peso, né? Mas a gente está praticando atividade esportiva sempre Música Para nós que viemos mais de mil quilômetros lá de Goiás Participar desse congraçamento, essa festa muito bonita Para nós está sendo assim maravilhoso Estarmos junto com amigos, pessoas que a gente encontra no Campeonato Brasileiro Em outras oportunidades e agora temos a felicidade de estar aqui em Campo Grande Forma lúdica da gente lembrar da nossa adolescência E estar dando continuidade à parte muito bonita na nossa vida Que é a continuação do esporte Esse Basquete Master é ótimo para todo mundo Reúne pessoas de todas as partes aí do Brasil Está sendo ótimo para nós A gente já tem as associações de veteranos Que congregam todas as pessoas E são eventos muito interessantes Porque reúne o pessoal junto no esporte Uma coisa sadia E junto com os amigos para essa festa que a gente está tendo hoje aqui FESTA 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 Seu evento acontece aqui